Música Nós, espíritos imortais, nós vivemos através das nossas várias vidas sucessivas, nós vamos praticando atos. Então, se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos encontrar sempre coletividades, grupos de pessoas que, pelas suas escolhas equivocadas, cometeram crimes, cometeram ações que atentaram contra a lei divina e causaram sofrimento, morte aos seus semelhantes. Só que isto não apaga da memória, da consciência do espírito, quando ele retorna para a espiritualidade. E todos nós evoluímos. Chega um dia que todos aqueles que cometeram esses atos por ignorância em outras épocas, eles começam a sentir o peso da culpa, do remorso. E aí, na espiritualidade, eles planejam uma reencarnação, onde eles trazem algumas tarefas a desenvolver num determinado período e planejam um reencontro. para, nesse reencontro, eles se reencontrarem com a lei divina. Muitas vezes, experimentando, quando encarnados no corpo físico, o mesmo sofrimento, a mesma dor, as mesmas circunstâncias, as quais eles submeteram os seus semelhantes em outro momento da sua caminhada evolutiva. Então, quando há essas expiações coletivas, como nós chamamos, é a culminância de um processo.